A cooperativa dos agricultores familiares da Amazônia, a LACOP, está em operação há dois anos e conta com 26 produtores associados. A maioria deles são produtores de café. Vários já receberam prêmios regionais e estaduais por causa da qualidade final do café que levam ao mercado consumidor. A minha prioridade desse ano, já desde o ano passado a gente já melhorou bastante e esse ano a gente já conseguiu, vamos falar assim, a bem mais do drogo, da melhoria, das qualidades porque a gente viu que através da qualidade a gente consegue melhorar o nosso comércio. Tanto faz com o produtor, também com o nosso município, com o nosso estado e também nós precisamos disso. A LACOP discutiu com os associados as estratégias que a entidade adotará para receber o selo comércio justo. Uma das questões que aproxima os associados da certificação é o reduzido uso de agrotóxicos nos cafezais, como explica Tennyson Rezende. Nós somos convidados pela LACOP para poder fazer um dia de campo com os cooperados. E a gente teve a oportunidade de visitar ontem quatro propriedades e hoje nós estamos fazendo um trabalho com todos os cooperados, são 26 cooperados, que eles estão rumo à certificação do Fairtrade, ou seja, que trabalha o pequeno produtor, no nosso caso aqui, café. Então é um selo internacional, onde é que certifica o pequeno produtor e que leva ele a ter condições diferenciadas no comércio do produto, do café, para outros países. Uma das prioridades é a questão do uso dos agrotóxicos e eles já diminuíram bastante, quase não tem uso de agrotóxico hoje nas lavouras aqui de Rondônia. Então isso já é um ponto super positivo para que eles venham a conquistar o selo Fairtrade. A cooperativa dos agricultores familiares da Amazônia, a LACOP, está sediada no município de Rolim de Moura e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. Dessa Assembleia participaram representantes de 10 municípios e, de acordo com o secretário de Agricultura, Dioniso Pereira, a certificação vai abrir mercado no exterior de forma direta, sem a presença de negociadores. A LACOP, que é uma cooperativa de café, está sediada aqui em Rolim de Moura. Nós estamos juntos buscando melhorias. A gente está passando aquele barracão da Cagero para a LACOP, justamente para os produtores se organizarem. Aqui hoje, nessa reunião, tem 10 municípios envolvidos, que são cooperados aqui da LACOP, da cooperativa de café, para se organizar e para melhorar a produção, para conseguir um preço melhor, justo.